Lais, André Thomas, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro, Vitor Oliveira Marques, por favor, não aparecer no pódio. Por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Lais, Andrasaki Pereira, Luís Paulo e Corneiro Marques, por favor, não aparecer no pódio. Vamos lá! Vamos, vamos lá! Porta Regis! Porta Regis! Porta Regis! Porta Regis! Good point! Good point! Vamos lá! Vamos lá! Alexenva XVI e XIED Mekker Lucas XVI e XVI XOTANYA Coronel Evia XVI T Zen s XVI T Zen s Judah T Zen s tudo At vem pra rigua T Zen 3 T Zen 8 Bota na sua! Avin! 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 10 minutos, hein? Avin! Deixa na regra! Deixa na regra! Deixa na regra! Deixa na regra! Avin nonounces car. Avin!you know alrighty after your head! You are alrighty after your head! He is ok, he is ok, pasado distribution! You can also see the McLaren! ц Owen! Avin! Alexander Ghisian Eintrl. Universal! Final go! Avin! Go ahead! Do you see that wentz to his head? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.